O cidadão está presente nas mídias sociais. Observando esse cenário, órgãos públicos de controle têm utilizado as plataformas para se aproximar do catarinense. Consequência disso é o resultado em diversas ações. O Ministério Público de Contas de Santa Catarina é exemplo de utilização das redes sociais. O órgão de fiscalização tem recebido denúncias pelas contas oficiais. Outros canais utilizados são o site, por meio da ouvidoria e WhatsApp. Para se ter uma ideia da importância de toda a estrutura de comunicação, é que somente pela ouvidoria, que começou a operar em 2019, o aumento foi de 600% até o ano passado. E somente no primeiro trimestre deste ano já registrou crescimento de quase 93%. Isso indica realmente que o cidadão está mais atento. A partir do momento que ele percebe que existe esse canal de comunicação, ele realmente faz uso desse canal. E essa é a nossa intenção, que realmente o cidadão se aproxime do Ministério Público de Contas, nos veja como um parceiro. Nós estamos aqui para atendê-lo. O órgão analisou 40 mil denúncias, das quais 1.400 se tornaram procedimentos. Para evitar problemas, prefeitos, presidentes de legislativos locais têm tido um apoio fundamental para a condução da gestão financeira. O Ministério Público de Contas do Estado tem oferecido ferramentas de orientação aos gestores. No site, cerca de 5 mil notificações estão disponíveis. São documentos orientativos que possibilitam aos gestores municipais que não tenham problemas, em especial por conta de algumas brechas previstas na legislação durante a pandemia. Ali, dentro da página do Ministério Público de Contas, nós temos ali um ícone de orientação aos gestores e ali nós temos orientações sobre várias matérias, sobre educação, sobre benefícios fiscais, agora na pandemia sobre compras, sobre licitações, enfim, vários temas, sobre transição de mandato, vários temas ali que o gestor pode se informar, se atualizar, para que justamente a intenção é essa, para evitar, prevenir algum tipo de irregularidade. A Procuradora-Geral também ressaltou a importância de ações como a formação de gestores públicos. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é parceira. Por meio da Escola do Legislativo, oferece uma formação a quem tem interesse em ingressar no campo político e quem pode assumir não só uma vaga nas câmaras municipais, mas o posto de presidente do Legislativo e até de prefeito. Com a formação, terão mais conhecimento para que não surjam surpresas na hora de prestar contas. Legenda Adriana Zanotto